E eu gostaria de dizer que colocaram nos blogs que eu tinha improbidade. Mas até hoje eu nunca recebi nenhum documento como esse, que está vindo aqui, mas um documento de improbidade administrativa, e que tem multa severa no valor de R$ 28.548,00. E ato de improbidade administrativa. Então, o responsável por esta multa severa é uma tomada de contas especial. Foi feita uma licitação para um evento de Réveillon na cidade do Ipú, o qual transitou totalmente, totalmente ilegal. Eu trago aqui para os senhores, bem rápido, um relatório do que diz o Tribunal de Contas do Estado. Trata-se os presentes autos de tomada de conta especial, tendo por objeto irregularidades na contratação de empresa pela Prefeitura Municipal de Ipú, por intermédio da Secretaria de Cultura, para prestar serviços na locação de toda a infraestrutura necessária para a realização do Réveillon de 2015. Sobre a responsabilidade do senhor Raimundo José Aragão Martins, ordenador de despesas. O órgão instrutivo Exame de Representação de Documentos Anexas redigiu a informação quanto ao final requereu documentos devidamente notificado. O interessado apresentou suas razões de defesa que, devidamente examinadas, resultaram na informação complementar. Número 14.122, barra 2015, das Folhas 43 e 45. Estado a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas apresentou o parecer número 7.526 da lavra da nobre procuradora, doutora Leiliane Brandão Feitosa, sugerindo a procedência da TCE com aplicação de multa agravada. Por ordem desse relator, o interessado foi novamente notificado desta feita para encaminhar especificamente as peças constantes nos despachos. No entanto, senhores, permaneceu inerte o interessado, razão pela qual foi o feito, foi devolvido à Procuradoria de Contas, que emitiu o parecer número 4.419, barra 2016, Folhas 73, mantendo as sanções do parecer pretérico, mas acrescentando imputação de débito e o reconhecimento da prática em tese do ato de improbidade administrativa. A minha ainda não chegou, mas essa aqui já. Vinda a fase de instrução, vieram os autos a este relator, para que, em consonância com a pré-sualística vigente desta Corte de Contas, normemente a resolução, exame a emissão da proposta do voto adiante, delineida, do mérito. A denunciante, em suma, apontou-se no pagamento à empresa EC Produções, eventos locatões, e qual teve como respaldo legal na carta convite. Houve descumprimento da norma editácia, uma vez que o edital estabeleceu que os pagamentos aos contratados serão efetuados depois do atestado e recebimento definitivo do objeto. No entanto, de acordo com os fatos narrados pela vereadora, a empresa foi contratada dia 30 de dezembro de 2014, e os serviços foram totalmente liquidados e pagos já em 31 de dezembro de 2014, ou seja, antes da realização do evento, conforme documentos da página Folha 7 e 8. Esta inspetoria, desse modo, infere que houve, em tese, violação ao previsto nos artigos 62, 63, inciso 2º, 3º da Lei 4.320,64, diante o exposto como fruto o artigo 42 da Constituição Federal. A liquidação da despesa se deu com fundamento no contrato firmado, enquanto o artigo 62 da Lei 4.320,64, veda a possibilidade de pagamento antecipado pela administração pública, a Lei nº 8.666,93, em seu artigo 40, a linea DEA, acaba por induzir a sua permissão. No caso concreto, o município de Ipu cercou-se dessas garantias e se faz de forma legalizada, tanto assim que, com o fundamento do artigo da Lei 8.666, exigiu que fosse feita uma calção como forma de garantir o pagamento realizado, uma vez que se tratavam de grupos musicais que se recusavam a realizar os shows, sem o pagamento antecipado, junto, para tanto, cópia dos referidos cheques, além do contrato. Os contratos administrativos que se tratam, pelas suas clausas e pelos preceitos de direito público, aplicam-se, lhes, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito privado. Acontece, senhores, eu não sei se os vereadores aí, não obstante a ratificação das irregularidades, este relator, buscando a comprovação da efetiva prestação do serviço e da regularidade dos pagamentos, requisitou o ofício por meio de despacho de Folhas 6.6, os seguintes documentos. Resumindo, meus amigos, eu não sei se vocês sabem qual é o banco que abre dia 31 de dezembro, porque aqui a prefeitura acha que abriu algum banco, porque o pagamento foi feito dia 31 de dezembro, para pagar as bandas. Eis aqui a minha denúncia, que dizem que é infundada, hoje está aqui. trouxe a denúncia já com multas e valores altos para ser pagos de bandas para o Réveillon. Obviamente, aqui eu vi muito pessoas criticando que a gestão passada contratava bandas valiosas, caríssimas, mas nunca teve essa improbidade dessas bandas. E a gestão agora contrata bandas fracas e ainda tem essas improbidades. Meu muito obrigado. Eu antecipo aqui o meu voto, viu, professor? Porque tenho que ir à igreja, mas gostaria de dizer que acho muito positivo ser o pai, todos os ipuenses, eu acho que eu não conheci, mas ainda pequenininha, como morava pertinho de vocês, ainda lembro, ainda lembro, pequenininha lembro, muito vago, mas lembro. E é valioso, viu? Parabéns à família por esta indicação do nome do seu pai. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Que tanta Figênia cubra todas as casas do Ipú abençoando. Muito obrigada.